A chegada do verão foi abençoada com chuva, muita chuva na Europa Central. Na Alemanha foi alcançado um novo recorde de precipitação, com várias estações meteorológicas a registarem uma marca nunca antes vista no país de 100 litros de precipitação por metro quadrado. Além da chuva, também o granizo e os fortes ventos provocaram o caos no país e levaram ao corte de várias estradas e linhas de comboio. Na Suíza foram as rajadas de vento que chegaram a atingir os 135 km por hora a fazer estragos, derrubando árvores e telhados. Apesar da violência do vento, não há registro de vítimas. Na Áustria, a fúria da natureza também se fez sentir, com a forte chuva a provocar deslizamentos de terra que destruíram várias casas. Tal como no país vizinho, os danos foram apenas materiais. Tchau.